Cinco anos atrás começávamos um sonho, o Observatório Nacional de Segurança Viária. Nosso intuito era desenvolver pesquisas e estudos para melhorar e reduzir os acidentes de trânsito no Brasil. Todos os dias, mais de 1.600 pessoas ficam com sequelas permanentes vítimas de acidentes de trânsito. Uma pessoa morre a cada 12 minutos. São mais de 43 mil mortes por ano vítimas de acidentes de trânsito. Para a gente ter uma ideia, a dengue levaria mais de 60 anos para matar o que o trânsito mata em um ano. Nosso propósito principal é ser aliado da sociedade no desenvolvimento de ações que efetivamente acabe com essa carnificina que é o trânsito brasileiro. Não é o carro que mata, não é a moto que mata, é gente matando gente. O nosso objetivo com essa campanha é arrecadar fundos para que possamos divulgar as principais ações realizadas pelo Maio Amarelo nesse ano de 2016. O movimento Maio Amarelo foi idealizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014 e foi entregue à sociedade, porque o objetivo maior deste movimento é unir a sociedade civil, a iniciativa privada, todo o setor público, para que juntos nós possamos fazer mais. Quanto mais pessoas conhecerem o movimento Maio Amarelo, maior será o impacto e mais vidas serão salvas. Contamos com a sua ajuda para podermos divulgar em todo o Brasil e também no exterior. E isso é importante para que a gente possa interagir com entidades do mundo inteiro, sempre contribuindo para um trânsito mais seguro. Gostaríamos de convidar você para fazer mais por um trânsito mais humano. Eu sou mais um por um trânsito mais humano. Seja você também. Eu sou mais um por um trânsito mais humano. Seja você também. Eu sou mais um por um trânsito mais humano. Seja você também. Música